Eu Ando Pelo Mundo Uma Casca, Uma Cápsula Protetora Eu Quero Chegar Antes Pra Sinalizar O Estar De Cada Coisa Filtrar Seus Graus Eu Ando Pelo Mundo Divertindo Gente Chorando Ao Telefone E Vendo Doer A Fome Nos Meninos Que Têm Fome Pela Janela Do Quarto, Pela Janela Do Carro Pela Tela, Pela Janela Quem É Ela, Quem É Ela E Vejo Tudo Enquadrado Remoto Controle Eu Ando Pelo Mundo E Os Automóveis Correm Para Que? As Crianças Correm Para Onde? Transito Entre Dois Lados De Um Lado Eu Gosto De Opostos Exponho O Meu Modo Me Mostro Eu Canto Eu Canto Para Quem? Pela Janela Do Quarto Pela Janela Do Carro Pela Tela, Pela Janela Quem É Ela, Quem É Ela Eu Vejo Tudo Enquadrado Remoto Controle Eu Ando Pelo Mundo E Meus Amigos E Meus Amigos Cadê? Minha Alegria Meu Cansaço Meu Amor Cadê Você? Eu Acordei Não, 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 Não Se Eu Acordei Não Tem Ninguém Yes Correia Pela Janela Do Quarto Pela Janela Do Carro Pela Tela, Pela Janela Quem É Ela, Quem É Do You Have A Plastic Bag? É Modo Controle Se Eu Não 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 O que ele está fazendo agora? Estadinho. Vem o caminho brasileiro! Sim! E eu sei que a polícia está fazendo isso. Sim! Mas a polícia não vem aqui. O meu amor me deixou. Levou minha identidade. Não sei mais bem onde estou. Onde há realidade. Ah, se eu fosse marinheiro Era eu quem tinha partido. Mas meu coração ligeiro Não se teria partido. Ou se partisse e colava Com cola de marzia Eu amava e desamava Sabes e com poesia Ah, se eu fosse marinheiro Seria doce meu lar Não só o Rio de Janeiro A imensidão e o mar Leste, oeste, norte e sul Onde um homem se situa Quando o sol sobre o azul Quando no mar a lua Quando no mar a lua Não buscaria conforto Nem juntaria dinheiro Nem juntaria dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Ah, se eu fosse marinheiro Não, se eu fosse marinheiro Então, no mar a lua Eu não sei mais bem onde estou. Onde há realidade. Se eu fosse marinheiro Era eu quem tinha partido Mas meu coração liceiro Não se teria partido Se partisse e colava Com cola de marizia Eu amava e desamava Sem peso e com boizia Ah, se eu fosse marinheiro Seria doce meu lar Não só o Rio de Janeiro A imensidão e o mar Leste, oeste, norte e sul Onde um homem se situa Quando o sol sobre o azul Quando o mar é lua Não buscaria conforto Nem juntaria dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Não pensaria em dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Um amor em cada ‫ Um amor em cada uro Marina Morena, Marina, você se pintou Marina, você faça tudo, mas faça tudo É, e tudo finais, e viu de parto, pronto, caraça, a pauta e beija você Aí tem que ser Marina, você já é bonita com que Deus lhe deu Me abo e se me zangueja no passo Eu used to teach in the back, the valley E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar That is Belo Horizonte Eu já desculpei muita coisa Você não arranjava outro igual Desculpe, Marina Morena, mas eu tô demais Marina Morena, Marina, você se pintou Marina, você faça tudo, mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto Que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita com que Deus lhe deu Marina Morena, você já é bonita com que Deus lhe deu Tchau, tchau.